Muito bem, vou fazer mais um vídeozinho hoje. Eu sempre tive curiosidade de saber quantas barras de sabão uma munição 22 LR Standard atravessaria em 100 metros. Ali tem algumas latas que eu vou dar uns disparos, aquela da direita, já acertei uns 4 disparos nela e ela não caiu. E tem um ventinho lateral da direita para a esquerda, me pareceu que está deslocando um pouquinho para a esquerda os tiros. E tem mais 3 latas cheias d'água que eu vou disparar primeiro naquelas latas ali, para dar uma afinada na mira, que faz dias que eu não atirei mais. Munição, daqui a pouco eu mostro o rifle 81-22 de sempre e a munição Standard da lata, vou começar disparando naquelas latas ali. Tem umas 100 metros, tá? Dá para ver que tem um vento, ó. Muito bom esse rifle, não tem do que você queixar. Agora vamos ver pelo sabão lá. Ah, muito forte essa munição, não pegou. Agora sim, cruzes, o queixou essa bala, penteou as barras de sabão por cima, ó, chegou a abrir. O que essa bala cantou, não foi um pouco. Tá querendo focar, ó. Tá querendo focar, ó. Não pegou. Cruzando por cima. É o segundo dote, acho que mesmo. É o segundo dote, acho que mesmo. Forte também. E cruzado por cima. Deu no meio, acho, agora. Deu no meio, acho, agora. Passou pela esquerda. Foram dez, ó. Vou ter que acertar mais uma naquele sabão ali. Vou ter que acertar mais uma naquele sabão ali. Vou ter que acertar mais uma naquele sabão ali. Vou apoiar bem aqui. Pegou. Não sei onde, mas pegou. Parece que tá varando assim com o barro. Tá dando no mato atrás, ó, a bala. O projétil, como queira. Tá, chega. Vou tirar o celular daqui. E dar a caminhada até lá. Tá. Tá aí o 81, 22 de sempre. Luneta muito boa. Boa luneta. Munição LR. Standard, lata. Não é ruim, não. todo mundo se queixa, mas tá bem bom, cara, agora não vai focar no solão aqui, mas tá lá e no fundo, vamos caminhar até lá, 100 metros, contornar o favor do milho aqui, que não, latinhas ainda tão penduradas aqui, 48 metros, aquele sabão lá não caiu, vem lá porque tem uns preguinhos, eu coloquei o trabalho aqui no treco, tomara que alguém, algum tenha pego em cheio, estão aqui as barras, mas tava no prego, olha só onde é que saiu, saiu as munições, cruzes, olha o estrago que fez, a barra é 22, LR não é, não é tão fraquinho não, ó, vou cortar aqui, antes de filmar, e tem outra coisa, hoje tá calor, né, tá uns 28 graus, vou colocar no chão, essa aqui foi a primeira barra, primeira, aqui entrou as munições, ó, caiu, filmar sozinho não é fácil, aqui as quatro também, essa que cruzou por cima, que rapaz estranho, vamos ver se tá no zoom mínimo, tá no mínimo, terceira barra, entrada e saída, a quarta barra, a quarta barra aqui, a entrada, e saída, olha essa que cruzou por cima, que rapaz, abriu com tudo, aí as quatro cruzaram, uma abriu aqui embaixo, ó, e dessa aqui é a quinta barra, a quinta barra, aqui entrou por esse lado, é, aqui a entrada, aqui cruzou por baixo, ó, arregaçou, sabão, aqui saiu, show de bola, 22, porta, 100 metros, é só pra vocês terem uma ideia, eu disparei lá de cima, lá tá aquelas coqueiras ali, ó, telefone no zoom máximo agora, 100 metros, show de bola, um abraço a todos aí.